O projeto aprovado permite que o SUS utilize leitos vazios de hospitais privados quando houver necessidade de internação de pacientes com a Covid-19 ou com síndrome respiratória aguda grave. Nós temos um sistema de saúde desaparelhado e fomos surpreendidos com uma pandemia implacável. Alguns estados e muitos municípios já em situação de colapso e essa arquitetura inteligente vai certamente socorrer milhares de vidas no país. É uma medida necessária, importante nesse momento de estrangulamento do sistema público de saúde brasileiro. Outro projeto aprovado em decorrência da pandemia do coronavírus é o que propõe a prorrogação, por no mínimo um ano, de dívidas rurais com vencimento em 2020. De fato, a pandemia do novo coronavírus, os problemas decorrentes de seu combate representam uma ameaça à economia global e tem reflexos muito fortes nos pequenos empreendimentos, sobretudo da agricultura familiar. Também foi aprovada a proposta que prevê transporte segregado, de preferência de porta a porta, para os cuidadores da pessoa com deficiência durante a pandemia da Covid-19. O objetivo é preservar o acompanhante para que ele não seja vetor de contágio para pessoas com deficiência. O projeto é da senadora Mara Gabrilli, que acredita ter contraído a Covid-19 de uma de suas cuidadoras. Desde então, a senadora segue afastada das atividades parlamentares. Também foi aprovada a medida provisória que fixou o salário mínimo em R$ 1.045 este ano. A proposta entrou em vigor em fevereiro, após o governo alterar o valor previsto, que era de R$ 1.039. Para virar lei em definitivo, a MP ainda precisava ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Dezenas de milhões de brasileiros oferecem o salário mínimo no mercado de trabalho ou por meio dos benefícios da própria Seguridade Social. Sem apreciação da matéria, terão sua renda prejudicada. A urgência e a relevância na medida provisória se confirmam ante a necessidade de assegurar com efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2020, o reajuste do salário mínimo de milhões de trabalhadores brasileiros, assim como assegurar ao Segurado do Regime Geral da Previdência Social a plena aplicabilidade do artigo 8º, do parágrafo 8º do artigo 201, com a preservação do valor real dos benefícios. O plenário aprovou ainda a proposta que autoriza a participação das universidades públicas na produção de equipamentos e materiais de combate à Covid-19. Essas instituições de ensino ficam autorizadas a usar parte de seu orçamento, suas instalações em mão de obra, na confecção de respiradores, álcool em gel, máscaras e outros produtos utilizados no combate à pandemia. Sem dúvida, as universidades públicas detêm capacidade técnica e operacional para a produção com custo extremamente menor que o de mercado, de equipamentos necessários ao enfrentamento do novo coronavírus. O Senado também aprovou uma linha de crédito especial para profissionais liberais que atuem como pessoa física. Estão inseridos nessa lista de profissionais, contadores, médicos, dentistas, advogados, arquitetos, entre outros. O limite do financiamento vai ser de R$ 100 mil por beneficiário, com taxa de juros anual máxima igual à taxa Selic, acrescida de 5%. Essas categorias que, por causa da pandemia, simplesmente não tiveram uma condição mínima de sustentação. Os aluguéis atrasando. Olha o que a gente recebeu aqui, milhares de pedidos, de e-mails, problemas de capital de giro para pagar a conta de água, de luz. Obrigado. Obrigado.